Bom dia rapaziada do vlog 4 rodas, boa tarde, boa noite também Não sei que agora vocês estão vendo esse vídeo E voltando aos trabalhos aqui de transporte Somente transporte Hoje eu vou fazer um trabalhinho diferente Vocês vão ver aí Onde é que eu vou me meter A piada é a seguinte O transporte para a torcida do Botafogo Falaram que esse carro aqui de 7 lugares é o suficiente Tranquilo É isso Estou me encaminhando lá para o estádio E se der para fazer as imagens lá de dentro eu vou fazer Aí vocês vão acompanhando aí como é que vai ser esse dia aí Que loucura que eu vou me meter Nem sei o que é direito Mas aceitei o trabalho e estou fazendo Isso aí rapaziada Acabei de aspirar o carro aqui O carro está imundo O carro estava lavado Mas está com obra no meu prédio Então o carro está imundo aí Como vocês podem ver aí na frente Cheio de poeira de obra Estão pintando tudo Uma merda Lava o carro O carro fica sujo Aí vim aqui só aspirar Que aqui dentro estava podre Mais de 6 meses sem aspirar E muita trilha aí Muita terra no pé da galera Estava um inferno E agora é isso Partiu engenhão E é isso aí Ver lá como é que vai ser o trabalho Não sei Vai ser meio doído Que vai ser de 4h30 a meia noite O serviço Puta que pariu Mas pelo visto parece não fazer muita coisa não Ficar só dentro do estádio E transportando a galera lá Vamos ver o que vai dar Trabalho meio arriscado Sem muita garantia Mas espero que seja tranquilo Foda é voltar do engenho novo Na madruga né Mas Tudo vai dar certo E a rapaz Está mandando pegar a vela dos marinheiros Vamos embora Vamos seguir o Waze Vamos seguir o Waze Achei que ia pegar aqui linha amarela Escambal Mas pelo visto não Tem que subir aqui Pegar por ali Pela Tijuca mesmo Maracanã É Aquela parada ali 24 de maio né E vamos embora Essa semana aí Meu irmão Acontecendo vários bagulhos na internet O Monarque cancelado Agora de vez O cara pediu 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 E conseguiu Fazendo homenagem A nazista Tem que se ferrar mesmo Aí o outro lado também Da Jovem Pan Também se ferrou É Os caras estão pagando Pelas ideias malucas Que estão tendo O que falta Para esses caras Meu irmão Convivência Com os outros Como é que pode um brasileiro Ter uma ideia Mongólica Dessa Fica achando Que o mundo É a Disneyland O cara acha que vai Meter um bagulho De raça superior Num país todo misturado Onde o cara tem parente Preto, azul, japonês Sabe que todo mundo É sangue bom Quer meter Uma ideia dessa Quer meter Esse papo de Conservador Conservador É o cacete O vagabundo Vai pro carnaval Pega 50 mulher Num dia Quer meter Papo de Conservador Não sei que mundo Que essa galera Tá vivendo Não sei que cabeça Essas pessoas Chegou nesse ponto O vagabundo É muito louco Mas Esses caras Vão caindo Vão caindo Porque o mundo Não é assim Então Vamos lá Aturar esse trânsito Aqui Arrumado E Chegar lá Pra fazer o Servicinho Numa boa E agora Os vídeos Vão ser meio que assim Não tem muito O que postar Não tô rodando Muito no Uber Então vai ser Um dia a dia Misturado Com bate-papo Misturado Com o que eu quero Falar Pra passar o tempo Mesmo Eu gosto De fazer os vídeos Mas não tem muito Conteúdo pra pôr Então vou inventando Aqui Vira um Podcast Dirigindo Um Drivecast Esse existe? Existe né Alguém deve ter feito Isso já Então eu vou Metendo essa bronca Aqui E quem tiver Afim de rodar No Rio de Janeiro Roda comigo A gente vai aqui Numa boa Passando aqui Em frente ao Maracanã Aí Tá aí adiante A gente ainda vai guiando Um pouco de nuvem Lá no Pico da Tijuca O carro Tá meio Acelerado Quando eu paro Ele fica forçando Tremendo Pra cacete Tem que parar Pra ver Esse problema Não sei se eu falei Com vocês Mas Meio de Janeiro Aí o carro Deu um problemão Aí furou o radiador Quase deu água No Deu água No óleo do câmbio Ainda bem que o câmbio Não deu prejuízo nenhum Caralho Tá mandando entrar Na São Francisco Xavier Caralho Por onde que eu vou Maluco Tô sabendo não Mas eu vou seguir o GPS Meti aqui um voo Das oficinas aqui E vamos que vamos Deixa eu meter até aqui De novo Para onde? Voo das oficinas Aí agora Tá mandando ir reto Viu que loucura? GPS é uma loucura Tem hora que a gente Bota mais furada Braba E é isso Esse é Rio de Janeiro Aqui ó Mangueira Aqui do lado Ó o GNV aqui ó Durante o dia 4 e 9 Durante a noite 4 e 92 Tá barato Os padrões atuais As lojas de carro Toda aqui Voltou tudo né Na Copa do Mundo Queriam tirar tudo daqui Tiraram Voltou tudo Rio de Janeiro né Nada muda Nada muda E nego aí Pagando pau pra político Não dá pra entender Não dá pra entender Então é isso Vou desligar aqui E sigo Mais pra frente Quando der alguma ideia doida Eu falo mais aqui com vocês Valeu É isso aí rapaziada Serviço cancelado Aqui onde é que eu tô É aqui do lado da Mangueira Eu tava indo Pô Marechal Rondon ali 24 de Maio Já em direção Engenhão E cancelou Acabou de ligar São Foda Serviço sem antecipação Meu irmão É triste né Eu cancelo Pra qualquer coisa Meteu o Miguel lá Que não precisa mais do carro Que o elevador consertou Não sei o que E Foi Rodei Liguei o Uber Como eu disse Que eu não tava rodando muito Uber Eu já vou rodar Tô na rua Tô na pista E é isso que vai ser hoje Vou até aqui Cair aqui por dentro Da Tijuca Aqui Que é pra ver Se eu pego uns clientezinhos Aqui Na 24 de São Francisco Xavier Aqui né Vou descendo aqui Tranquilão E Ver o que vai dar Pô Que tristeza Mas eu quero um dinheirinho Moleza Agora que eu entendi Qual é a parada O elevador do Engenhão Tá quebrado Já tava quebrado E A gente ia levar a galera Pro camarote Pela rampa O lance ia ser esse Ia ficando andando de carro Dentro do estádio Mas cancelou Fazer o que Agora já era Vamos ver aqui O que meu camarada Que tava no esquema Também falou É No meu caso Não vai dar nem pra rodar Mano Porque eu vou ter que pegar Minha filha agora Pegar minha filha agora Cinco horas Cinco e meia E Pegar minha esposa Seis e meia Aí ó A manhã mesmo agora Aí O camarada tava na parada também Rodou Rodou Como é que tira o som Dessa porra Defensa de direção Não Ah Tô direcionado Lá pra Urca Aquele jeito que eu gosto de fazer Ah Uber Comfort Em Santa Tereza Destino de Santa Tereza Vamos né Fazer o que Tô na pista 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 Vambora Vamos rodar Tô a dois minutos do passageiro Bom E vamos pra Santa Tereza O que quer que isso signifique Santa Tereza é sempre um mistério Então vamos lá Botar a máscara aqui E vamos trabalhar Aí nego fala Ah E tem uns doentes Que ficam andando de máscara No carro Sem ninguém dentro Ô irmão O doente deve ser Uber Trabalhando pra você aí Para de criticar os outros Fui É rapaziada Vim parar aqui na Vim parar aqui na escadaria Celarão Crente que me dei bem Por quê? Porque eu não precisei subir Santa Tereza E a próxima corrida é onde? Santa Tereza Sete minutos daqui É uma corrida de dezoito minutos Em direção à Zona Sul Vamos ver o que vai dar E essa corridinha do Comfort Deu Como é que eu faço pra ver aqui O O Din O Dinheiro Não sei ver Não sei ver Não sei ver Agora então vamos Entra na rua da Lapa Volta Sobe Putz Vou subir por mó quebradão Vou subir por mó quebradão Arthur Barbershop E é isso Esse maluco da água Ficou puto Que eu parei no meio do caminho Mas porra Estava cheio de carro na frente Olha o chatinho Porra Vou subir por mó quebrada Vambora E aí rapaziada Santa Tereza Pra quem não conhece Aqui os trilhos do bonde Acabando de passar Pelo lago do Corvelo Ali Já estamos chegando Estamos a dois minutos Do passageiro Ali atrás tem a Chacara do céu E aí Santa Tereza É isso aqui Qual carro esmaga Vou aqui ou vou Esse trilhozinho aqui Quando está chovendo É bom de derrapar Pra caralho Muito bom de derrapar Aí a adega do pimenta Toda reformada Que eu vi que estava em obra Esses dias E vamos lá Estamos chegando Vamos chegando Um minuto Aí os barzinhos Todos aqui de santo E aqui que é o ferro Estão bem ali É gringo também Vou desligar aqui Olha o cinema de Santa Tereza Estão por aqui É rapaziada Copa Broncos aqui Peguei agora Uma corrida De 6,50 A 9 minutos de duração Deve ser só trânsito Deve entrar na Siqueira Campos ali Deve levar pro Rio Sul Corridinha Xumbrega Eu não consigo ver Irmão Pra chegar ao nível ouro Você precisa De sei quantos pontos 2,60 25 reais Pelo menos a aspiração Que eu paguei 15 Já pagou né Mas o gás Tá aí Ainda aí Mas uma bolinha Dá 10 contas Então eu tô no zero Até agora Eu preciso só De 488 pontos Galera Então quer dizer Eu preciso De umas 250 corridas E vamos lá De Copa Broncos Esse trânsito Chato Chato Podia ser aqui Pegava ali Hilário de Gouveia Hilário de Gouveia Esse arroba aqui Do McDonald's Pavão Azul Delegacia Mas não vai ser 25 prato Em duas corridas Tijuca Santa Tereza Tijuca Lapa Santa Tereza Copa Não sei se é bom Se é ruim Eu sempre acho ruim Cara Acho que eu andei Pra cacete Não ganhei nada Meu sentimento Sempre esse Bora ô Clio Geladeira Que corzinha escrota Aí meu irmão O bagulho tá andando Bora filho Acelera esse carro aí Ô Nera Que desgraça Opa Puta que pariu Caso que o motoqueiro Entrou aqui atrás Que doideira E eu acho que vai ser Turista de novo Acho que vai ser No hotel ali Passageiros Deixados aqui No Rio Sul Ai taxista O que vocês vão fazer Com vontade de passar Aqui por cima E ir embora Trânsito agora Nove minutos Pra chegar no passageiro Mesmo tempo Que eu demorei Tem que ir lá Na praia da Urca Buscar os caras Fodeu 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 Ah Qual foi Irmão Precisa na minha frente Pra fazer isso Então Cusão Mesmo Porra Bora filhão É sério Isso mesmo Porra O cara O cara Jogou o carro Na frente Pra fazer Essa bandalha É cheio De passageiro Aqui Porra Na praia da Urca O Uber Tá direcionado Pra Urca Eu vou buscar Alguém lá Pra ir pra onde Que eu não sei Tá achando Ih Não tá mais direcionado Quer ver Deixando Barulho Já tá assim Que doideira Que doideira Vamos lá Vamos lá A gente passa aqui Passa na frente Da polícia E vamos Bora lá Pra da Urca Vamos ver o que vai dar Já volto aí Pra contar pra vocês Eu devo estar com Trinta e um reais Agora Trinta e dois Que conta os centavos E vontade Ao banheiro Já Água pra cacete Bebida Tô ferrado Rapaz Então vamos lá Rapaziada Quatro corridas Quarenta reais Mais ou menos Dez reais De corrida Foram Trinta quilômetros E eu tô precisando Muito ir ao banheiro Mas eu vou deixar Essa porra ligada Que cidade Tem um poço de gasolina Ali na frente E lá vamos nós Caralho Tô quase morrendo Aqui Que doideira É Vou ter que ir ali Não tem jeito Eita Eita Quase perdeu a porta Amigão Vambora 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 Cheguei no poço É isso aí rapaziada Cancelar o serviço Cheguei até Que a urca Aqui fiz Quarenta prata E trinta e nove Quarenta e dois E agora Direcionei ele Pra Copacabana Pensei Eu faço mais Dinheirinho Depois eu Vou me embora Ai, ai, ai Que vida É rapaziada Com essa vista Maravilhosa Do Cristo Fechado Eu acho Que vou finalizar Esse vídeo Aqui Encibobear Os barquinhos Na água Água molhada O céu Noviado Noviado E noviado Estou a falar espanhol Agora Estou a aprender espanhol Estou a falar Muito, muito Tendo que aprender A falar Para meus clientes De todo O mundo Que fala espanhol Pode ter Uma experiência Magnífica Aqui em Rio de Janeiro Então Vamos lá Dá pra ver Um pouquinho Do Cristo Ali agora Tocou Tocou Vamos ver Onde é que é Por que é Onde é que é E é só seguir reto Só seguir reto Vem da Pasterra Vambora Tem que ser Para a Copa Bronx Se não for Para a Copa Bronx Vai ficar Vai ficar Embassado Niquinho Vou mandar descer Do carro Ali no A esquerda A esquerda Não pode A mulher Está no canteiro Central Então Vamos lá Deixa eu buscar A moça Ali E ver E ver se Me leva Lá pra perto De onde Eu quero ir Última vez Eu peguei Um bagulho Desse Para ir Para a Copa Horrível Meu irmão Eu teria que Entrar aqui Nessa rua Ou na próxima Para deixar a mulher Em casa A mulher Resolver Buscar os filhos Na escola Para aqui 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 Do nada Do nada Sinal aberto Acelerando A mulher Queria que eu Porra Acabasse com o carro Que doideira Bicho Que doideira Mas vamos lá Agora vamos pegar Alguém na paróquia Ali Do lado Da outra paróquia E vamos embora Última corrida Essa é a corrida Que me fode Quer ver Vai mandar Para longe Para onde Eu não quero ir Olá Preciso que pare Ao lado direito Pois estou Com um carrinho De compras E uma bebê Ih, vou cancelar Por favor Vou cancelar E vamos embora Por favor Vire à esquerda Na rua Siqueira Campos Siga o sul Oeste Na rua Tulelera Em direção A Tuna Major Vaz Cancelou Que bom Isso aí Fica offline Já estou aqui Próximo De onde eu quero ir Vamos ver Aqui Passar Rir Já que eu estou dirigindo Aqui Não sei se vocês repararam Estou sem olhar Porra nenhuma Estou só indo Estou indo No extinto Aqui Eu vejo que se mexe Eu freio Eu acelero E vamos embora Caraca Estou com a máscara Aqui ainda Johnny Vamos embora Acabou então Hoje 52 reais Peguei a última corrida Ali 52 Tá bom Para não ficar Chupando o dedo Por causa Do negócio Ainda tem duas Bolinhas de gás Dá para rodar mais Mas eu não estou Nem um pouco afim O trânsito Está começando a pegar Essa não é minha parada Mais Saco cheio Valeu rapaziada Então mais um videozinho aí Um vídeo esporádico Desse jeito Ninguém vê também Eu faço só porque Porque sim Então é isso Curte Não compartilha não Mas tem jeito que está Está maneiro assim Ou manda para o Monark Vê que ele está com o tempo Livre agora Para ficar em casa De bobeira Vendo vídeo aleatório Ah manda para o Casimiro Para ficar famoso Tchau Tchau